É, baseado em eventos reais. É sério? Mas eu independence dei. A aula ainda começava às 8h45. Não, isso não é frisbo. Dá pra acreditar nisso? O Joe acha que o Titanic não foi real. E ainda tinha que fazer uma apresentação pra aula de história. Com certeza é real. Eu vi na TV. Barco grande. Computação gráfica é incrível. Mas nem tudo continuava igual. Não, seu idiota. O Titanic foi de verdade mesmo. Oi. Oi. Você teve uma boa manhã? Tive. A gente fez um vulcão em geografia. Esse tipo de conversa agora se tornou uma ocorrência regular. Com papel machê? A cola gruda. Legal. É. Eu adoro grudar coisas. E nada podia dar erro. Alô, a Aisha disse que tá terminado. Por quê? Mas por quê? Ih, caramba, a Aisha largou o Joe. Eles estavam saindo? Enfim, acho que é melhor. Ah, tá, beleza. Até mais. Tchauzinho. Ai, Deus. Por que será que ela terminou? Vai ver, ele era ruim como namorado. Peraí, se você for um namorado ruim, a garota te larga? Obviamente. Ah, você tá de boa, cara. Você já foi um namorado antes. Pete tem razão. Joe já foi um namorado antes. Já. E como é que foi? A mole gata disse que terminou. Nada bem. Ah, é. Joe Connelly jurou que nunca seria deixado de novo. Ele vai fazer o que bons namorados fazem. Bons namorados são educados. Abrem as portas para as damas. As damas primeiro. E sempre levam aos restaurantes mais chiques. Oh, garçom, a sua melhor refeição, por favor. Que romântico. Enquanto Joe continuar sendo um ótimo namorado, ele vai vencer todos os desafios diante dele. E aí? Ai, não. É o Joe Connelly. Com Kung Fu. Ai, não. Ele sabe Kung Fu. Ai, 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 ai. E passos de dança incríveis. E quando necessário, namorados realizam grandes gestos românticos. Isso é legal e romântico. Isso é exatamente o que bons namorados fazem. Joe, você vem? O Pete acha que eu não vou conseguir jogar o meu tênis do bloco de ciências humanas. Porque não consegue. Você vem? O tempo de brincadeiras bobas acabou. Joe Connelly é um namorado. Preciso fazer uma coisa primeiro. E ele vai agir como um. Mais calor é absorvido pela água. Como numa banheira? Oi, Lily. Ah, oi. O que tá fazendo aqui? Eu vim te ver, é claro. Ah, sempre usa a camisa desse jeito? De nada. Joe Connelly vai fazer exatamente o que namorados fazem. Ele vai abrir portas. É sério, não precisa abrir tantas portas. Mas damos primeiro. Obrigada. Muitas portas. Claro, beleza. Valeu. Toma minhas passas. Vão dividir a comida. Mas eu já peguei matadinhos. Joe vai até se interessar pelas amigas dela. A minha mãe nem me deixa ficar acordada quando eu passo a próxima Top Móvel. Que doideira. Nem pra próxima Top Móvel. Ai, gosta dos filmes do Bruce Lee? Joe adora filmes do Bruce Lee. Quer dizer, você gosta? Porque se você gostar, eu gosto. Como namorado, Joe Connelly não pode gostar de nada, a não ser que a Lily também goste. Incluindo os filmes do Bruce Lee, Dinossauros e Jogar Tênis. Então, adivinha o que aconteceu. Eu não quero falar disso. Ai, já tão... Chato. Chato? Mas o meu tênis tá... É que a gente tem que fazer essa coisa. Eu posso ir? Não. Só garotas. Foi mal. Ih, ela não parece muito feliz não, cara. Enquanto Joe vê Lily ir embora, ele se dá conta de que algo está muito, muito errado. Cara, você tava com elas esse tempo todo? Tava. Joe precisa fazer que só um bom namorado faria. Eu tenho que trabalhar na minha apresentação. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri